Coração infinita, eu quero ser o Teu santuário. Tua majestade, brinde Tua glória, Toda a grandeza que há em Ti, Não se explicam em palavras, Nem o Teu amor que não tem fim, Mesmo sendo pequenina, Tu vieste ao meu encontro, Pra fazer em mim a aplicação, Pra ligar o céu à terra, Pra fazer ao mundo a vida, Eu, o santuário, Eu quero ser, Eu, o milagre de Tua graça, Só ao meu viver, Olho para a frente, Não temo futuro, Quero olhar pra onde Tu estás, Ser uma louca, Jamais vi, O que preparado está, Pra todos nós, Eu, o santo armo, Eu quero ser, Eu, o milagre de Tua graça, Eu, o milagre de Tua graça, Restaura, 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 Meu poder, Nós, o milagre de Tua graça, Restaura, 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 Deus não me guarda Eu quero ser Pelo que manda de tua graça Responda meu Deus Eu quero ser Eu quero ser Pelo milagre de tua graça Olho para a frente Pelo futuro Eu sou o aru Eu quero ser Amém 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 Amém